Simplesmente, como acontece às terças-feiras, vamos separar em vários grupos. Existem três grupos de dois quilómetros e três grupos de cinco quilómetros. Existem monitores para cada um desses grupos. Existe também um monitor para a caminhada desta vez. Aqueles que costumam ir na caminhada à terça-feira é livre. Hoje temos um monitor também para a caminhada. Vamos separar os grupos e vamos fazer um aquecimento em que o X5... E muito obrigado ao ginásio X5 de ter recebido uma professora para fazer o aquecimento. Música Esta corrida foi organizada, está a estar organizada no âmbito do projeto Aurobicotemaps, que é um projeto internacional, com nove parceiros internacionais, nove cidades, nove países diferentes, que tem como objetivo a reutilização de ex-edifícios militares. Nós estamos aqui, curiosamente, num edifício que está em utilização, mas vamos percorrer durante esta corrida vários edifícios da cidade de Espinho, que são edifícios que já tiveram funções militares e hoje estão desativados. E as pessoas vão ter a oportunidade, no percurso dessa corrida e caminhada, de votarem algumas opções de como gostariam de ver os edifícios reabilitados, o que é que gostariam que lá acontecesse. E, de certa forma, é isso mesmo o projeto Urbect. É um projeto que tem a ver com a URB em ação, portanto a URB a participar no desenvolvimento da cidade. Está um dia magnífico para conhecer o nosso território, de uma forma muito particular as infraestruturas militares que existem aqui nas nossas freguesias de Paramos e de Silvaldo. E vamos também aproveitar para dar a conhecer a toda esta gente que hoje aqui veio participar connosco nesta caminhada, nesta corrida, mostrar a nossa frente de mar, mostrar os nossos passadiços. Nós temos uma belíssima paisagem e temos, de facto, tudo o que é necessário para participar comunitariamente neste tipo de eventos, dar a conhecer o que melhor temos e também passar uma bela manhã aproveitando o magnífico tempo que São Pedro nos proporcionou. E, de certa forma, é isso mesmo. E eu faço a luta, mas eu faço a luta, eu faço a luta, eu faço a luta.